Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer que seja o horário. Se você encontrou esse vídeo aqui, seja bem-vindo. Esse é o vídeo da coordenação do curso de Física da Universidade Federal de Santa Catarina. Eu sou o professor Jorge Kondo, eu sou o subcoordenador do nosso curso, e essa série é para apresentar aos docentes, professores que trabalham no nosso curso, que ensinam as disciplinas, fazem pesquisas no departamento de Física, e a ideia é que vocês possam conhecer um pouco mais da pesquisa que é feita no nosso departamento, para poder fazer uma iniciação científica, e para aquele aluno, ou para aquele estudante, para aquele jovem que encontrou esse vídeo e está achando que esse vídeo é o marketing do nosso curso de Física, você acertou, esse é o marketing do nosso curso de Física, a ideia é trazer os nossos jovens para se interessar na ciência, então essa é a divulgação que a gente está fazendo, mostrando a pesquisa e o que cada um dos nossos docentes faz dentro da universidade. Assistam os nossos vídeos aqui no canal, acessem as nossas mídias sociais, a gente tem o Twitter, tem o Instagram, e acompanhem a gente, que a gente vai tentar sempre manter esse canal com bastante informação. Hoje a gente recebe aqui, para fazer uma apresentação do seu trabalho, o professor Igor Alencar, o professor Igor é um recém-contratado do nosso departamento, ele vai contar um pouquinho para a gente. Igor, muito obrigado pela tua participação, a gente agradece demais aí a sua disponibilidade, e eu estou fazendo essa pergunta para todo mundo que está participando dessa série, e eu vou fazer para você também. Professor Igor, quem que é você na Universidade Federal de Santa Catarina? Oi, professor Jorge, tudo bom? Oi, pessoal, alunos ingressantes, alunos regulares, por ser bem interessados. Antes de me apresentar, eu só queria agradecer o convite, é muito importante e muito interessante esse trabalho que o professor Jorge tem desenvolvido, e que dá oportunidade não só dos estudantes interagirem, mas nós mesmos, os docentes, de conhecerem o que os outros professores estão realizando na nossa universidade e no nosso departamento específico. Então, eu fiz o bacharelado de licenciatura em física na Universidade Estadual de Campinas, onde eu também fiz meu mestrado e doutorado. Tanto a iniciação científica, quanto a pós-graduação, eu trabalhei no mesmo grupo, grupo de cronologia, eu trabalhava bastante com dosimetria, sistema nuclear aplicado, e durante o meu doutorado, eu fiz um doutorado de sanduíche na Alemanha, na Universidade de Freire, onde eu passei quatro meses trabalhando num grupo de geofísica. Depois disso, eu voltei para a Alemanha, eu fui fazer um pós-doutorado, mas agora na Universidade de Frankfurt, onde eu passei dois anos trabalhando no grupo de cristalografia, eu estou trabalhando bastante para essa parte de cristal de sólido e dos efeitos de radiação. Então, um pouco do que eu vou trazer hoje. Depois disso, eu fui para Porto Alegre, onde eu trabalhei na Universidade Federal, no Rio Grande do Sul, no laboratório de implantação iônica, onde tem um dos aceleradores de partículas aqui do Brasil, são quatro aceleradores, de altas energias. Daqui a pouco eu já explico melhor um pouco o que são altas energias nesse caso. E depois eu fiquei meio ano trabalhando com o pessoal da PUC, também em Porto Alegre, onde eu finalmente fui contratado pela UU. Então, faz um ano que eu ingressei aqui no corpo docente do nosso departamento e tenho desenvolvido pesquisas nessa área de interação da radiação com a matéria. É um pouco isso que eu vou falar hoje. Oi, Igor, muito obrigado. De novo, eu venho comentando muito isso nos nossos vídeos. Os nossos docentes são bastante bem qualificados. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, em vários lugares importantes, mundo afora. Concordo muito com você que mesmo a gente dentro do departamento, às vezes, não conhece o projeto de pesquisa dos outros docentes, porque a gente é um departamento grande dentro da universidade. Então, a ideia é que esses vídeos ajudem também a gente poder espalhar essa rede de conhecimento que a gente tem dentro do departamento. Muito bem. Professor Igor, vamos para a tua apresentação? Vamos lá, então. Então, hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco do meu trabalho, que envolve a interação da radiação ionizante, principalmente, nesse caso aqui, peixes de rio, são acelerados, tem grandes aceleradores de partículas, e essa interação com o sólido, na matéria, no estado sólido. Então, essa apresentação aqui eu dividi em uma parte de motivação, uma parte introdutória. Vou falar um pouquinho da relevância do conhecimento, porque as pesquisas que eu vou mostrar aqui nem sempre são todas aplicadas, mas não é porque elas não têm uma aplicação imediata que elas não são relevantes. Depois disso, uma perspectiva histórica das fotos de radiação, algumas investigações de uma maneira geral com alvos sólidos, e as questões mais físicas relacionadas a isso. Como esse íon, que tem uma alta energia, uma média energia ou uma baixa energia, dependendo do que acelerador ele é proveniente, como é que ele perde sua energia ao atravessar o sólido? Então, como é que se dá essa interação ion-sólido? E, principalmente, a característica-chave das irradiações com íons, diferente dos fótons, tem uma deposição muito localizada de energia. que é nos motivar um pouco dos problemas e apresentar a enorme quantidade de vida física que há aqui dentro e também as fontes que unem toda essa parte física com outras áreas de conhecimento, química, medicina, serviços materiais. Então, depois dessa introdução, vou falar um pouco de quatro projetos de pesquisa que vêm sendo desenvolvidos. Então, um que utiliza o espalhamento de íons para caracterizar o material. Uma outra técnica que está muito em voga hoje é se falar na questão do teste molecular por causa desse vírus, o vírus SARS-CoV-2, que está causando essa pandemia. Então, como é que se mensura uma molécula? Uma das maneiras de mensurar uma molécula é através da espectrometria de massa. Então, é o que eu vou falar um pouco. E é um tipo de equipamento que a gente tem disponível aqui na universidade. Depois disso, eu vou falar da questão de cristais de ônibus. Eu explico melhor o que são os cristais de ônibus. E, por fim, o único projeto que tem uma bolsista envolvida que vem trabalhando é a questão de dosimetria com métodos para os nucleares. Então, é uma questão de quantificar níveis de poluição radioativa usando materiais de baixo custo. E aí, uma consideração final sobre o ensino de física, as oportunidades, uma descontração e uma inspiração para quem está interessado em ingressar nessa carreira de física. Então, vamos lá. Tem havido, recentemente, muitos cortes no investimento, principalmente de humanidade e ciência básica. É importante ressaltar que nós, no departamento, trabalhamos tanto em ciências aplicadas quanto em ciências básicas. e, às vezes, a gente não sabe o potencial, ou a gente até enxerga o potencial, e é difícil de se desenvolver em um momento específico. Então, eu sempre gosto de ilustrar essa questão com o caso do Michael Faraday, que desenvolveu toda uma parte da teoria eletromagnética, que vocês vão estudar isso ao longo do curso, partindo da terceira fase. Essa teoria foi desenvolvida... A parte que ele desenvolveu foi desenvolvida no século XIX, e ele foi questionado aqui a história de Verde, se foi a rainha, se foi alguém da alta cor, questionou ele para que o trabalho dele servia. É interessante comparar hoje em dia, principalmente assistindo esse vídeo, acho que ninguém consegue imaginar uma vida sem eletricidade. Então, aqui tem dois exemplos que são baseados na lei de invenção de Faraday, tanto na geração de eletricidade, quanto nos transformadores que a gente tem na nossa rede elétrica. E eles foram desenvolvidos comercialmente, os primeiros geradores, mais ou menos 50, 60 anos depois da proposta da teoria de Faraday. Então, o próprio Faraday não tinha como prever qual seria o resultado da sua pesquisa, e hoje em dia é uma aplicação que a gente nem para para pensar o quão importante ela é na nossa vida. Então, o suposto que eu quero trazer aqui para vocês são essas pesquisas da interação da radiação com a matéria, que, por vezes, vão ter uma conotação bem básica, tentando entender os processos, os mecanismos envolvidos. E tem um outro exemplo que eu vou mostrar que tem uma condição mais aplicada disso. Eu queria que vocês tivessem isso em meio e queria relembrar a importância de investimentos em ciências de base na humanidade. Então, tá. O que a gente quer fazer é utilizar esses feitos. Então, uma primeira maneira mais vitoresca de produzi-los é simplesmente criar uma diferença de potencial, uma diferença de potencial bem alta. Nossos fios de alta tensão aqui no nosso sistema de rede elétrica, eles têm a ordem de quilovol. Normalmente, esses aceleradores vão usar megavol. Então, mil vezes mais do que a gente tem na alta tensão aqui. Então, criando esse terminal de megavol, se eu colocar um íon, ele tiver uma carga bem definida, eu consigo acelerar ele de um terminal ao outro, numa energia bem definida. Então, dessa forma, eu consigo incidir esse feixe em algum alvo. Eu vou falar hoje dos alvos sólidos. E, por conta das configurações desses aceleradores, esses feixes vão ter uma máxima energia bem definida. Então, essas interações da radiação, da maneira que eu estou colocando aqui, de feixes de íons de massa e energia bem definidas, ela engloba uma série de áreas, não só da física, uma coisa multidisciplinar, igual ciências dos materiais, química orgânica, química inorgânica, fisico-química, fico-nuclear aplicada, a certeza do produto sólido, mecânica estatística também, e física tônica e molecular. Então, como é que se dá esse processo de interação? Vamos olhar alguns exemplos, que sempre ajudam a compreender melhor esses fenômenos. Então, um feixe incidindo em uma amostra, um feixe de íon com uma certa energia, ele incide em um alvo sólido, ele pode, no primeiro instante, ele pode pensar que ele vai causar algumas modificações no alvo, ele vai alterar as propriedades do alvo. Então, esse é um exemplo, então, essa é a energia do feixe, o feixe de ouro, ele entra nesse cristal, que é o zircão. Então, zircônio, estelício e oxigênio. Esse cristal, ele tem uma estrutura ordenada, por isso que ele é chamado de cristal, e ela é tetragonal, isso é algo que vocês vão ver no curso de estado histórico, e em uma imagem de microscopia eletrônica, essa estrutura ordenada aparece exatamente com essas linhas bem ordenadas. Então, essas são as colunas atômicas do nosso material. Então, a gente pode até calcular, através dessas imagens, o espaçamento medido, na verdade, qual que é o espaçamento entre dois planos de átomo. E o que acontece é que, quando esses íons ensinam na matéria, eles podem causar uma amorfização, uma alteração estrutural, muito bem destacada aqui, pela perda da ordem cristalina do material. Então, no instante, ele tinha uma ordem, então todos os vizinhos estão à mesma distância um do outro, que é a estrutura cristalina, e na região onde passou esse íon, a gente tem uma região totalmente bagunçada, os átomos que compõem essa região são aleatoriamente distribuídos. Então, essa é uma região amorto, e essa transição de fase é possível através do uso de peixes de íon. Note que isso aqui é uma coisa extremamente pequena, por isso que eu vou falar depois, que a deposição de energia é muito localizada. Nessa escala, dessa figura aqui, a barra branca indica 5 nanômetros. Então, se a gente partisse do metro, a pessoa se mandou entre 1,5 e 2 metros e ao fundo, se a gente dividir isso por mil, a gente chega no milímetro, se a gente dividir um milímetro por mil, a gente chega no micrômetro, se a gente dividir um micrômetro por mil, a gente chega no nanômetro. Então, você tem uma ideia de como é que o seu nome é. E essa imagem que você está mostrando, Igor, ela é de microscopia eletrônica ou nuclear? Ela é de microscopia eletrônica. Muito bem observado. Então, na microscopia eletrônica, é possível usar dois tipos de imagem. Então, você pode fazer o imaginamento do espaço real, que é essa figura maior, e esse destaque aqui é o espaço recíproco, onde justamente quando você tem uma estrutura organizada, você não vê anéis difusos aqui, você vê pontos que apresentam as direções cristalográficas. Eu não quero entrar muito nesse detalhe, mas sim, são uma imagem de alta resolução em microscopia eletrônica. Mas, além desse tipo de alteração, outras alterações são possíveis. Existem materiais que não formam essa região amorto, mas eles segregam sua fase. Então, se você pensar no material binário, como o sal de cozinha, que é composto pelo cloro e pelo sódio, então, cloreto de sódio, quando você incide essa radiação nele, o que você tem é uma decomposição. Você tem uma região onde o sódio fica presente e uma região onde bolhas de cloro, gás e cloro, são formadas. Então, esse processo de separação é chamado de radiólise. Além da radiólise, existem materiais que são resistentes, eles não vão se amortizar por causa da radiação, mas eles perdem suas propriedades de dureza. Esse é o caso, por exemplo, do aço. Então, no paralelo que a gente pode fazer aqui, se a gente pensar uma laje de concreto, ao longo do tempo ela vai se desgastando e mesmo que ela mantenha suas dimensões, o material em si não tem a mesma resistência do que quando ela foi instalada. A ideia é que é a mesma. Esses materiais vão recebendo radiação, por exemplo, o A, que compõe grande parte dos retornucleares, dos treinadores, e ele vai se fragilizando ao longo do tempo. Por isso que é importante se desfazer. E essa fragilização acontece sem haver uma separação de fases e sem amortizar o material também, caso o material seja aquele também. No caso do aço, já é amortizado. E, por fim, existe um último motivo, que é a deformação plástica. Alguns autores chamam de efeito martelo isso aqui. Então, a ideia é como se você pegasse um martelo e batesse, desse uma martelada no material, ele tende a afinar na direção em que o martelo incidiu e expandir nas direções laterais. Então, é exatamente isso que acontece com os materiais radiais. Eles afinam na direção que o yaw passou e expandem na direção perpendicular a ele. Mas é interessante que os yaw não podem ser utilizados somente para modificar os materiais, para alterar para os proprietários. Os yaw também podem ser utilizados como uma técnica de caracterização. Então, aqui das técnicas, existem quatro grupos, nós e Camus. O primeiro deles está relacionado ao espalhamento de íons. Eu vou falar um pouco dessa técnica. Então, espectroscopia por retroespalhamento Rutherford, o espalhamento de íons em energias médias e o espalhamento de íons em energias básicas. Então, cada um dos processos tem que considerar uma física diferente, porque tem interações diferentes desse feixe com o alvo. Mas, através de uma medida de espalhamento, quanto um feixe espalha ao passar por um alvo, a gente consegue extrair muitas informações desse alvo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui. Outra técnica que eu não vou falar está relacionada à emissão de luz. Então, a passagem da radiação pode transferir energia para um átomo alvo do sol e os elétrons mais externos dele podem ser excitados, ou seja, eles podem ir para camadas mais externas, mais alta energia, e quando eles decaem para camadas mais internas, que vocês vão discutir nos cursos de estrutura da matéria, quando eles decaem, eles emitem radiação na forma de luz. Então, se eles emitem raio-x, a técnica é chamada de PIX, que é a emissão de raio-x induzida por partícula, sendo que o raio de gama é a técnica chamada de PISO, emissão de raio de gama induzida por partícula. Além da emissão do raio-x, é possível também que pedaços do material sejam injetados. Os pedaços do material são injetados, mas eu posso usar a espectrometria de massa, que é essa técnica que eu utilizei nos secundários, para caracterizar como são esses pedaços que vêm desse alvo. E, por fim, o último tipo de tag envolve reações nucleares. Então, existem alguns processos, uma dada energia específica em que o núcleo pode absorver a reação e ou emitir outra partícula, ou passar por uma transmutação, enfim, ele mudar a propriedade do seu núcleo, que é o que são chamados de reações nucleares, e a gente pode caracterizar, através das medidas de reações nucleares, o material também. Isso seria induzido pelas partículas de incidente. E, como aplicações, alguns exemplos, eu vou falar somente da dosimetria, que é essa questão de quantificação da radiação, mas aqui, no caso, existe a possibilidade de fazer um gabarito. Então, a ideia é que você tenha um policarbonato, os íons insirem nessa superfície, é feito um tratamento químico que dissolve esse material por onde o íon passou, e aí, nesses lugares onde foram dissolvidos, é depositado cobre, cobalto, e depois esse material é atacado, então, é como se fosse uma maca, ele é atacado e fica só o fio. Esses fios foram depositados dentro do gabarito, depois o gabarito é dissolvido, e você pode fabricar esses fios, que são razoavelmente largos, e não sei se é um material aqui, na norma. Existe a possibilidade de usar esses materiais como filtros também, os filtros impediriam a passagem de algumas moléculas que fossem muito grandes para atravessar esse buraco, e também é possível fazer processos de litografia direto, você desgasta o material em alguns lugares específicos e você consegue construir nanostruturas tridimensionais. Então, esse é um apanhado geral do que é possível fazer, então, eu vou entrar um pouco agora na questão específica dos processos físicos, e depois eu vou falar um pouco dos projetos que eu estou envolvido nesse momento. Então, conforme o íon vai passando pelo alvo, ele vai perdendo energia, assim como um feixe de fotos, só que, diferente do feixe de fotos, onde a perda de energia é dada pelo processo de absorção, então, o feixe de fotos deposita energia, aqui nesse grupo é chamado como dose, a quantidade de energia que ela deposita no material, e aqui a profundidade, então, esses são fotos, luz, mais x, por exemplo, e esses são feixes de carbono 12. Então, o que acontece? Os fótons, eles vão sendo absorvidos, vai diminuindo a quantidade de fósforos, então, a intensidade de energia depositada vai diminuindo ao longo do tempo. Existe uma subida inicial, isso porque o processo é estocástico, existe uma probabilidade, um livre caminho médio, que o fóton pode percorrer até ser absorvido, e por isso que precisa percorrer um caminho inicial até chegar no máximo, depois disso diminuindo. Para os íons, o processo é bem diferente. Para os íons, esses íons aqui estão em razoáveis altas energias, são giga, elétron, volts, eu já falo para vocês que os fios de alta tensão estão em quilovol, se a gente multiplicasse por mil, a gente tinha megavolts, que eu tinha mencionado anteriormente, se a gente multiplicasse por mil de novo, a gente tem gigavolts, que é a faixa de energia nesse caso. Em gigavolts, ou giga elétron-volt, no caso do íons, aí sim essa matéria consegue penetrar alguns centímetros, o fio consegue penetrar alguns centímetros na matéria. Então o que acontece com o fio de íons é bastante peculiar, ele tem uma deposição quase constante, e muito próximo, e transferir quase toda a sua energia, ele tem um fico. Esse fico se dá o nome de fico de Brahe? Então isso é uma relação que ele tem nos processos de deposição de energia, conforme ele vai perdendo a energia, fica mais provável que ele consiga transferir essa energia aos elétrons do álbum, nesse caso, por isso que ele tem esse fico máximo de energia. Então a proposta que foi feita é um tratamento de câncer, que ao invés da terapia convencional com raio-x, que você irradia muito, que depois de uma dose muito grande no tecido saudável, digamos que o tumor estivesse nessa região entre as suas medias verticais, nessa profundidade, você daria uma dose de energia muito alta em regiões saudáveis do paciente. Enquanto se eu utilizar em frente de íons, eu posso escolher as energias de uma forma que esse pico, esse máximo de energia, se concentra em uma região específica. Então aqui são algumas técnicas que são usadas, também uma ideia é incidir esse fecho em várias direções, porque você minimiza a deposição de energia no tecido saudável. Então esse seria uma proposta de tratamento de um tumor onde a irradiação seria feita por vários anos. E aí esse gráfico de cores aqui representa a deposição de energia. Então esse azul escuro é pouca energia que foi depositada, aí fica um azul mais claro, mais energia foi depositada, e passa por uma escala de verde, onde o vermelho é o máximo de energia. Então a ideia aqui é que existe uma linha roxa que estaria delimitando o tumor. Então a deposição de energia com fechos de íons, o máximo dela foi concentrado principalmente na região onde as células estão cancerígenas. Então esse é um tipo de aplicação, isso tem trazido muito investimento para a área, principalmente o desenvolvimento dos aceleradores nessa faixa de energia. Então nos últimos 15 e 20 anos o custo de um acelerador desse caiu muito, porque várias empresas começaram a desenvolver essas tecnologias. E esse é um tipo de terapia também que já está em uso. Ela não é ainda uma terapia convencional, mas ela já tem aplicação em muitos casos, principalmente na Alemanha, a Alemanha usa bastante esse tipo de tratamento, e os resultados são bastante promissores no momento. Existem algumas revisões, essa aqui que eu tirei essa imagem, mas os meus autores têm uma revisão mais recente, caso seja de entender. Isso por um lado totalmente aplicado na questão de perda de energia, agora a gente pode pensar num outro lado totalmente relacionado à ciência de base, que é como um íon perde energia num sólido bidimensional. Então vocês provavelmente já devem ter ouvido falar em grafeno. O grafeno é um tipo de sólido bidimensional. A ideia é que a gente pode pensar num volume normal, num objeto, e a gente vai reduzindo uma das dimensões até ela ficar somente com uma camada atômica. Então isso é um cristal bidimensional. Ele tem organização periódica, que nem aquela figura que eu mostrei, e a grande questão é como um íon, ao passar por uma camada atômica, vai interagir. Então isso tem sido um tópico forte de discussão nesse caso, principalmente quando o estado de carga do íon é muito alto. Então esse exemplo que eu estou colocando aqui é um íon de xenônio, ele está num estado de carga de 30 a mais, então do átomo de xenônio foram removidos 30 elétrons, um estado de carga bastante alto, e ele passa por uma camada atômica, e o que tem sido proposto é que existe, ao invés de uma interação desse íon com um elétron do alvo, existe uma interação coletiva. Então o que acontece basicamente é que esse íon, ao passar, porque ele está num estado de carga tão alto, ele excita coletivamente muitos dos átomos do alvo, e esses átomos transferem elétrons para que esse íon seja neutralizado. Igor, esse átomo de xenônio, esse íon de xenônio é um íon de xenônio 30 a mais, né? A minha pergunta é a seguinte, como é que eu crio um íon em que eu tiro 30 elétrons dele? Porque tirar um elétron é fácil, tirar dois é um pouquinho mais difícil, mas ainda é relativamente fácil, agora tirar 30 elétrons, como é que é esse processo? Isso, uma ótima pergunta. Esses aceleradores, eles funcionam somente esses de alto estado de carga, eles não estão exatamente no vácuo, né? Você tem o terminal de alta voltagem que vai acelerar, especialmente esses de alto estado de carga, eles vão ter várias fases em que eles passam um gás, esse gás é chamado de stripper, não, é aquele que arranca. Então, o íon quando passa, você consegue produzir ele no estado baixo de carga, talvez você consiga ionizar com um arco ali, com a fita que você produz inicialmente em xenônio mais, talvez, dois mais, que só. Aí o que você vai utilizar são campos magnéticos. utilizando campos magnéticos, você consegue extrair um estado de carga e vai passar por esse stripper, aí você passa em várias condições, várias condições, alta pressão, do stripper, e depois, esses eventos são raros, e depois você seleciona só aqueles que perderam uma grande quantidade de carga. então você vai perder muito fecho, mas é porque você quer um altíssimo estado de carga. Claro, tem um beam shop, tem toda uma outra parte de tecnologia, mas não cabem para aqui. Mas a ideia é que tem um gás, e ele vai colidir nesse gás, é quase um gás ideal, e ele vai perder mais elétrons. Então, se você conseguir criar uma condição em que alguns raros, mas ainda prováveis eventos, em que ele perca muitos elétrons, que ele colide seguidamente com esses átomos, você consegue criar um estado de alta carga. Basicamente, essa ideia. E aí, como eu disse, essa alta carga, ela vai absorver coletivamente uma grande quantidade de elétrons, de uma maneira que, quando ele passa por essa folha, nessa camada atômica, ele absorveu 20, 25 elétrons, de todos esses átomos vizinhos. Então, é um processo coletivo, e por causa desse processo coletivo, a quantidade de energia que ele perde em uma camada é extremamente alta. É um processo bastante interessante, que esse, como eu falei antes, do lado da ciência básica, ainda está bastante em discussão quais são exatamente os mecanismos. A publicação propõe esse mecanismo coletivo, que é provavelmente algo muito próximo do que acontece. Então, isso para falar como é essa pedra de energia, então, a gente tem aplicações e questões básicas. agora, quais seriam os regimes e os mecanismos envolvidos nisso? Então, como eu tinha feito aquela extinção lá que eu tinha mencionado sobre física de alta energia, aqui eu tenho um gráfico que é a perda de energia, a quantidade de energia que é perdida, caso um dado íon tenha uma certa energia. Então, essa é uma curva típica. Não tem que as escalas são logarítmicas. Então, essa é a energia do feixe e quanta energia ela perde. Existem dois regimes para física atômica e molecular, que são considerados de baixa e alta energia. O relato físico de física de alta energia é quando existe energia suficiente, ou seja, uma energia maior que a massa de repouso para poder produzir novas partículas. Então, seria um regime de mais alta energia que ainda é nesse caso. Mas, nesse caso, a extinção é feita com a velocidade dos elétrons. Então, se a gente pensar pictoricamente como os elétrons rodeando, essa não é a imagem correta, mas é uma imagem que ajuda a fazer a analogia, os elétrons rodeando o núcleo, se o íon que passa é muito devagar de uma maneira que o elétron consegue desviar dele, os elétrons conseguem desviar dele por causa da repulsão, ele vai interagir basicamente com os núcleos. Então, ele vai colidir com os núcleos, que é chamado regime nuclear, e ele vai ter um espalhamento elástico, um tipo de colisão elástica, onde a gente tem conservação de energia cinética envolvida. E, caso a gente aumente a energia desse feixe, aí o elétron que está ali circundando nessa nossa analogia o núcleo-alvo, ele não vai ter tempo de se readaptar com a chegada do íon e o íon vai acabar colidindo diretamente com esses elétrons. Então, nesse regime de altas energias, o íon passa tão rápido que ele basicamente interage com os elétrons. É muito baixa a probabilidade dele chegar perto de um núcleo, porque tem toda uma repulsão, uma questão de sessão de choque, que é em algum momento de tudo que eles vão discutir isso, em mecânica quântica, em estrutura não matando. Então, existe uma probabilidade muito baixa de um íon com uma velocidade muito alta de conseguir chegar perto do núcleo. E como ele não consegue chegar perto do núcleo, ele vai colidindo com os elétrons que estão ao redor desses núcleos-alvo. E aí, nesse caso, o regime é chamado eletrônico por causa dessas interações com os elétrons do alvo e esse parâmetro é inelástico, porque a massa do nosso íon, imagina, um íon de xenônio colidindo com um elétron, ele tem 100 mil vezes mais massa do que esse elétron, então esse íon praticamente continua sua trajetória se se defletir e esse elétron sai radialmente, se vai ser pendiculado. Diz que esse tipo de colisão é dito inelástico. Então, se a gente olhar um pouco mais de calma esses mecanismos que ainda estão em debate, o que a gente teria é uma transição de energia, é uma... o íon que incide nesse alvo, ele transfere energia para os elétrons, então esse seria um primeiro estágio, então a ideia dessa figura, eu vou falar brevemente dela, porque envolve mecanismos bem complicados, mas a ideia é que aqui eu tenho uma escala de tempo, então aqui a energia é transferida para os elétrons e depois esses elétrons do alvo conseguem transferir suas energias para os átomos do alvo também. Então, a ideia é que nesse painel, nessa coluna aqui, eu tenho essa trajetória, esse cilindro menor aqui, então esse seria o íon, digamos que ele vem de cima para baixo, ele teria essas colisões inelásticas onde os elétrons são... ganham energia cinética e saem radialmente. Esses elétrons, eles começam a colidir com outros elétrons, esses elétrons têm uma energia em relação ao céu, eles formam uma cascata de elétrons, então a ideia é que, é que de repente, um íon passou muito rápido, ele deu energia para alguns poucos elétrons e esses elétrons vão dividir através de colisões sem energia, de uma maneira de equilibrar a energia média dos elétrons, os elétrons dividem, então eu vou ter uma cascata de elétrons ao redor da trajetória do íon. Isso é quase a formação de um quadro, não existe alguns modelos que propõem esse tipo de formação. depois o que vai acontecer é que esses elétrons vão transferir a energia para o sólido através de um acopulamento para as vibrações do sólido, que são chamados fônomos. Fônomos é um modo de vibração coletiva da rede, então é a maneira, o acopulamento elétron-fônomos, e esses elétrons que estão, de repente, com altíssima energia vão transferir essa energia para os átomos. Então os átomos vão elevar sua energia e isso pode ser pensado como um processo de derretimento, fusão ou evaporação. E aí esses íons vão expandir num primeiro momento, mas depois eles vão perder energia na interação com os demais íons e eles resfriam e causam uma onda de choque. Então, nessa figura toda que tem muitos processos físicos envolvidos, é que é formada aquelas alterações estruturais que eu tinha mostrado anteriormente, particularmente aquele caso do gestão. Então, dependendo do material o hospedeiro pode tomar uma fase amor, só pode ser radiose, o diâmetro daqueles defeitos está envolvido com qual o mecanismo é predominante. Então a ideia que se tem hoje em dia é que tem essa miríade de mecanismos e a combinação da energia do rio no estado de carga com as propriedades do alvo que vão determinar qual é o processo dominante. Mas é um processo extremamente complexo ainda em discussão. Então, notem também que essas escalas são muito pequenas. Se a gente for olhar isso aqui está em segundos, então a gente teria nanosegundos aqui, a gente teria picosegundos, que é um nanosegundo dividido por mil, e aí a gente teria feitosegundos, que é um picosegundo dividido por mil. Então, esse é um processo muito rápido, é difícil ter medidas diretas, principalmente nesse primeiro processo, mas na ordem de feitos segundos ainda é possível fazer algum tipo de medida. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu quero deixar de uma maneira geral, que há muita física envolvida, e é difícil explicar todos, o modelo que consiga explicar todos os fenômenos que acontecem em altas energias. então, isso posto, a última coisa que eu quero falar sobre essa parte de introdução ao tema, antes de conversar um pouco sobre os meus toques de textil, é que essa energia também, ela é depositada no álbum de uma maneira muito localizada, ou seja, numa região de um volume muito pequeno desse álbum. Então, aqui tem um exemplo de qual seria essa dose, a quantidade de energia que é depositada no álbum, então, imagine que essa xy aqui seja a superfície do meu álbum, e eu vou incidindo fótons nesse álbum até eu ter uma dose mais ou menos de 10 grêmios. Então, se eu incidir fótons, cada fóton vai ser ou não absorvido nessa superfície, com uma dada probabilidade, e eu vou ter uma quantidade necessária de fótons que eu vou precisar incidir nessa amostra, de uma maneira que, mesmo sendo um pixel muito pequeno representado um fóton, eu vou ter um fóton, eu vou ter tantos fótons que basicamente se sobrepõem e eu tenho uma dose muito homogênea depositada. Ao contrário do caso dos íons, se na média eu quiser a mesma dose, se eu quiser uma dose de 10 grêmios em médio, nessa mesma área, e o que vai acontecer é que eu vou ter muitos poucos eventos que depositam algo em torno da ordem de 10 mil, 100 mil grêmios em uma região muito pequena, uma região nanométrica, né? Eu fiz isso aqui para mim, em micrômetros, essas regiões aqui seriam na ordem de nanômetros. Então, isso é uma probabilidade, uma propriedade muito peculiado, viu? que os efeitos são muito diretos quando se observa topograficamente a superfície de um alvo. E, dependendo dos mecanismos que eu queria mostrar para vocês, o que se observa é muito diferente. Então, aqui, usando técnicas que conseguem mensurar a topografia e a superfície de um alvo, aqui a microscopia de fantatólica, não vai entrar em detalhes de um plano, mas basicamente esse é um gráfico de topografia, né? esse é uma representação 3D dele e esse é um mapa de cor, mas os dois são topografias da superfície de um alvo. A diferença entre eles é que, num caso, existe um floreto de caos, esse é o nosso alvo, e onde incidiu cada íon é formado uma protuberância, que acredita-se mais naquela parte térmica do processo, então ele derreteu e expandiu, por isso que forma essa protuberância porque ele não consegue, é tão alta a temperatura e ele não consegue expandir para as vizinhanças porque ele está cercado por átomos vizinhos dentro dos sólidos, então ele expande para as perfis. Ao contrário que no caso do acrilato, um acrílico, uma forma de acrílico para alimentir um metacrilato, ao invés de ter uma expansão, o principal mecanismo é uma onda de choque, é um pulso de pressão e esse pulso de pressão arranca um pedaço do material, então em vez de eu ter uma protuberância que nem era esse caso, tem cratera, como os analogicos fazem nesse caso aqui, como as crateras da luz. Então aqui para mostrar como é depositado muito localmente essa energia, então essas são as questões básicas envolvendo a questão da interação de testemunhas do sólido. O que eu vou tentar passar um pouco é agora por alguns projetos de pesquisa que eu venho desenvolvendo. Então o primeiro deles que eu vou falar é a questão de espalhamento de íons, então uma técnica que utiliza um feixe de íons para caracterizar uma amostra. Aqui a gente vai estar trabalhando no regime de energias intermediárias, então nesse caso aqui tanto colisões com os elétrons quanto colisões com os núcleos são relevantes em um dos dois processos domínios, a gente estaria entre o regime eletrônico e o regime nuclear. Então o que acontece é que eu coloco uma amostra sobre um gonioma, o gonioma que é uma parte do instrumento que consegue mover, girar e posicionar essa amostra e eu incido o feixe de partículas sobre essa amostra. Então normalmente o feixe de prótons alguns feixes moleculares são os ópticos que eu vou mostrar. Nesse equipamento que a gente utiliza em colaboração com o laboratório de implantação iônica da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a análise é feita com um analisador toroidal. Então a ideia é que eu tenho uma região do espaço e que eu tenho uma abertura onde as partículas que ensinem na minha amostra são eventualmente espalhadas nessa abertura que está representada por essa tenda vão poder entrar no nosso detector. Então essa seria a largura do nosso detector e toda a questão de ângulo sólido dele. Então essas são configurações que a gente tem como ângulo de espalhamento, que é esse ângulo do feixe incidente em relação ao feixe espalhado. Então esse feixe incidindo a amostra ele é espalhado, a gente usa duas placas que são elas são curvas e elas têm uma diferença de potencial alto aqui de uma maneira que com essa fenda e essa diferença de potencial somente e os retros espalhados que estiverem em uma faixa de energia vão conseguir chegar na parte do detector que é uma placa de microcanais isso é algo que é comumente utilizado para aumentar o sinal. Então um íon colide nessa placa então aqui está até representado ele gera uma nuvenzinha eletrônica que é amplificada na segunda placa e aí eu tenho um detetor sensível à posição. Basicamente a gente pode pensar que é uma analogia com uma câmera e vários pixels então eu sei se essa nuvem eletrônica distribuiu energia em um desses pixels e através de uma calibração eu vou saber a energia e o ângulo de espalhamento. Então eu não queria trazer equações nessa apresentação eu só coloco de uma maneira que eu estou a dizer que em geral os ingredientes que tem que se levar em conta aqui para definir qual que é a contagem causada por um dado elemento numa dada posição então a função da energia do ângulo de espalhamento então isso vai depender de propriedades do elemento como o volume a densidade nessa posição qual que é a fração atômica desse elemento vai depender de propriedades do feixe como o fluxo que ele tem vai depender em propriedades da detecção como o ângulo sólido essa região angular e essa largura dessa fenda aqui vai permitir entrar e vai depender de alguns processos físicos como a sessão de choque que está relacionando a probabilidade dele ser espalhado nessa direção a dispersão em energia que existe para um feixe atravessando várias camadas então se eu tivesse idealmente claro que no laboratório a gente nunca tem isso um feixe com uma só da energia ele ia interagindo estocaticamente com várias camadas do alvo então como existe uma probabilidade de uns linhas interagirem e outros não ao decorrer das camadas essa dispersão a variação em energia dos feixes vai aumentando e um último termo que eu tenho que levar em conta nesse tipo de detector é que como eu utilizo um campo elastrostático existe uma probabilidade de haver neutralização nessa fenda só para ter uma ideia do que é a física para o trajetivo o tipo de medida que é observável é algo como um mapa de cor então nesse mapa de cor a gente tem intensidade então o azul são poucas contagens o branco aqui nem aparece na verdade o vermelho aparece muito pouco são altas contagens e aí cada um desses pontos aqui representados nesse mapa então são quatro casos diferentes tenho duas duas medidas diferentes uma mesma amostra e aqui uma outra amostra então nesse caso por uma dada energia e um dado ângulo de espalhamento eu tenho um certo número de contagens que é basicamente aqui então nesse caso aqui a gente utilizou feixes de hidrogênio e a molécula o estrado ligado entre dois átomos de hidrogênio que tem uma carga positiva aqui para eles terem acelerado e a gente mediu o espalhamento nesse caso o que a gente queria era observar um aumento com o feixe molecular da largura dos picos então nessa região se eu pegar uma região aqui esses seriam os espalhamentos relacionados ao arsene que tem nessa amostra esses relacionados ao silício e se eu comparar nos casos das duas amostras diferentes casos de prótons e da molécula eu vejo que essa linha do arsene aqui ela é mais larga do caso molecular então esse alargamento usando alguns ingredientes que permite calcular com exatidão a densidade do álbum então isso que a gente fez e comparou esses dados então aqui ela é a amostra 1 e aqui ela essa é a amostra 2 elas são amostras de processos industriais de deposição em sistemas semicondutores então você dopa um semicondutor de silício com acidente que é a manuaria dos tipos que a gente usa é um tipo de semicondutor e aqui a diferença da amostra 1 para a amostra 2 é que ela passou depois da deposição por um período de processo de recosimento então o que a gente fez foi obter esses perfis aqui esses são os perfis de distribuição de concentração dos átomos de silício oxigênio e acidente em função da profundidade e aqui é o fundo mais uma vez uma medida de microscopio letrano que casa muito bem com a medida uma coisa que eu não mencionei nesse caso então só para dar um exemplo do tipo de análise que a gente pode fazer a gente analisa a composição do alvo para seguir composição em profundidade que é chamada de perfilometria resolução nanométrica uma coisa que eu não mencionei é que existem alguns ângulos de espalhamento e não se obtém nenhuma contagem que são os efeitos de bloqueio então a ideia é que se eu tiver uma rede cristalina existe um espalhamento desse íon primário numa dada região é proibido porque ele vai colidir com uma fileira de átomos que tem então vai ser muito pouco provável que eu tenha algum átomo detectado algum íon incidente espalhado detectado nessa região angular então através desse processo de análise dessas linhas de bloqueio o que dá pra fazer é girando a amostra nos vários ângulos girando nessa direção e nessa direção a gente consegue fazer um mapa cristalográfico a gente consegue observar onde estão todas essas linhas de bloqueio da amostra falando de uma maneira simples mas basicamente a ideia é essa que o íon é retroespalhado caso exista uma fileira de átomos por ser uma direção cristalográfica a gente não vai detectar essa direção então um projeto que está em aberto aqui é o estudo de cristais de monazita a monazita é proposta como uma matriz para rejeito nuclear ela forma uma solução sólida quase ideal isso significa que à medida que eu substituo um dos elementos desse cristal por outro elemento se eu for do caso que eu tenha só um elemento até o caso que eu tenha só o outro elemento o comportamento é linear como se fosse uma sobreposição de um ao outro isso é o que significa uma solução sólida quase ideal isso é muito importante se eu quiser imobilizar esse projeto nuclear tanto o lixo nuclear que vem das usinas quanto todas as bombas a fonte que foram produzidas e decomissionadas como armazenar esse lixo então esse regê uma ideia é colocar dentro da estrutura da monazita porque a estrutura da monazita porque a estrutura da monazita a temperatura de ali ela é muito estável aos efeitos da radiação então ela não se amorfisa ela continua mantendo suas propriedades sólidas então a ideia desse trabalho é utilizar monazita então já existem esses cristais dessa solução sólida sólida preparada e a ideia é comparar se a gente for irradiando em diferentes doses como é que muda a cristalografia desse álbum uma vez que essa técnica diferente de uma técnica de raio-x e outras técnicas de cristalografia ela me permite estudar uma camada específica então se eu selecionar uma dada energia de espalhamento eu estou estudando uma dada profundidade desse meu material então a ideia é estudar esse comportamento e isso é uma das oportunidades que tem os projetos que eu estou trabalhando uma vez que tem todos os softwares de simulação que fazem essas contas e a gente precisaria propor alguns modelos cristalográficos e entender esse espalhamento e aí existe a possibilidade de fazer experimentos nas considerações finais eu volto a salientar quais são as oportunidades mas esse seria um caso e esse seria um caso aplicando essa técnica de espalhamento uma outra técnica que eu venho trabalhando que eu trabalhei tanto na Universidade Federal do Rio Grande do Sul quanto aqui o nosso grupo eu, o professor Lúcio o professor Jorge e o professor Gustavo fazemos parte de um grupo de interações da radiação com a matéria e nesse grupo a gente tem dois equipamentos um dos equipamentos é um equipamento de florecente eu não vou mencionar nada dele aqui eu acredito que o Gustavo mencionou na apresentação dele e que eu vou falar do outro equipamento que tem no grupo que é o espectrômetro de magia então voltando nessa discussão sobre como fazer um teste molecular como é que se determina uma massa a presença de uma massa então uma das maneiras de fazer isso é utilizando o espectrômetro de magia então dados todos os protocolos de replicação de RNA essa parte mais complicada que os biólogos cientistas da saúde e químicos estão muito mais familiarizados do que nós fizemos esperando que eu já tenha uma solução que eu quero saber se existe ou não se existe de uma molécula uma dessas maneiras de medir essa presença é utilizando o espectrômetro de massa e é essa técnica analítica que permite a medida da razão massa-carga então massa-carga já nos dá uma ideia de que eu preciso produzir íons a partir desse meu analítico que é esse material substrúmer então o espectrômetro de massa basicamente se divide em três fases eu tenho essa fonte de íons essa fonte que vai criar íons a partir da minha amostra do meu analítico então aqui podem ser diversas formas aqui eu anunciei um monte delas onde as cores simplesmente dividem ionizações que são consideradas leves e ionizações que são consideradas pesadas então numa ionização leve a ideia é que existe pouca fragmentação das moléculas então esse seria um teste ideal para moléculas pesadas enquanto que as técnicas que estão em vermelho elas têm uma ionização mais pesada então elas fragmentam elas dividem muito o analítico e podem chegar a dividir até nos seus elementos na sua composição elementar isso tem aplicações importantes na geofísica por exemplo quando você quer fazer alguns tipos de datação urânio para o hélio urânio para o fundo argonio-argonio enfim aí é muito importante que você consiga ao máximo separar todos os elementos o que a gente quer e o que eu estou falando aqui é mais interessante fazer a ionização leve em que eu consiga engetar essas moléculas quase intactas no meu material então no caso particular o que eu vou falar é esse caso aqui que íons secundários são emitidos então basicamente você incide um fechidinho esse é considerado um fechidinho primário como uma vez eu falava anteriormente que matéria pode ser ejetada para as fechidas de material e matéria com alguma carga uma carga positiva ou negativa pode ser ejetada então essa matéria ejetada são íons secundários e esses íons secundários passando por um analisador de massa e um detector podem nos determinar quais são as moléculas presentes em um álbum então esse sistema que eu trabalhei em Porto Alegre e ele utilizar um fechidinho primário é um sistema que na Universidade Federal de Santa Catarina utiliza um fechidinho de elétrica mas a ideia é basicamente a mesma você se trae essas moléculas em algum existe alguma probabilidade de um pouco delas estarem carregadas e elas estando carregadas a gente consegue utilizar um analisador de massa reparem aquele que eu mencionei anteriormente aquele toroidal analisador toroidal é um tipo de analisador de massa mas ali eu estou interessado em analisar a energia eu não estou tão interessado em analisar a energia mas basicamente o que vai ser utilizado é a força de Lore que relaciona campos magnéticos e elétricos aplicados nesse analisador de massa e aí dependendo da razão massa carga desse meu alvo ele vai ter uma aceleração diferente aí existem vários tipos desses analisadores alguns utilizam campos dinâmicos ou seja os campos variam como tem alguns utilizam campos estágios e esse é o caso do tempo de voo que eu vou mencionar que é o equipamento de uma universidade e depois esses íons tem que ser detectados de alguma maneira então essa parte do detector tem várias também possibilidades mas basicamente você dizer que sim chegou um íon no detector numa dada faixa de tempo a gente está falando do tempo de voo o tempo de voo existem basicamente dois tipos esse é o tipo que a gente tem aqui na nossa universidade o tempo de voo linear então basicamente existe a nossa amostra o analista existe uma região aqui onde é aplicado o campo de extração e existe um tubo de vácuo onde esses íons que foram injetados no material vão depois de serem acelerados passar sem sofrer mais nenhuma aceleração até o nosso detector então a gente pode utilizar as equações básicas de física em geral em relação em relação a velocidade e a posição desse meu íon percorrendo e a força que ele sofre em relação ao campo aplicado que eu vou estar sempre falando de campos de extração a gente pode calcular o tempo que ele leva para percorrer cada uma das regiões região 1 e região 2 sem campo e aí como cada massa vai ter uma aceleração diferente eles vão percorrer esse tubo que tem um comprimento fixo em diferentes tempos e a gente vai separar as moléculas ou os íons secundários que tem diferentes massas através desse tempo de novo dele uma parte mais robusta que melhora um pouco a resolução em energia da osteotérriga é a chamada utilização do espelho também conhecida como reflexão em que ao invés do meu íon secundário voar livremente pelo tubo de voo e chegar ao meu detector nesse caminho aqui vários processos de fragmentação podem ocorrer que vão gerar um sinal de furo a ideia é colocar um outro campo no espelho eletrostático e direciona meu feixe para o detector então eu utilizo um sistema de lente essa é uma visão pictórica bem exagerada esse ângulo aqui é da ordem de 3 graus de uma coisa desse plano isso aqui é só para vocês entenderem o preciso e normalmente para ter um foco melhor em energia são usados dois campos diferentes nessa região esquerda das mesmas equações básicas eu consigo calcular o tempo então se eu somar todas as contribuições eu tenho o tempo de voo nesse caso mais elaborado do sistema então esse sistema que tem aqui em Florianópolis esse é o sistema que tem em Porto Alegre então eu vou falar mais desse sistema que é onde eu tenho mais resultados dele mas a ideia é trabalhar com os dois sistemas em cooperação com a universidade de lá e fazer um comparativo dos efeitos de irradiar a amostra com o elétron no caso aqui em Florianópolis e com os pesados no caso lá em Porto Alegre então o que a gente vem trabalhando é a degradação de alguns fibros orgânicos esse é o polietileno glucol ele é usado em alguns tratamentos ele também é usado às vezes como eficiente em remédio então aquela parte que preenche tem que causar muitos danos para a parte do cliente esse polímero foi depositado sobre o silício e aí essa amostra foi irradiada com um feixe de cobre de 6 MHz de energia e a cada 10 segundos a gente fez a aquisição de um espectro de medida cada medida dura 10 segundos só que logo após a primeira medida a gente já faz a segunda medida a terceira medida a quarta medida e a segunda medida até um tempo razoavelmente longo os experimentos aqui deixa em torno de meia hora pode até durar mais depende do alvo e o que a gente observou se a gente comparar esses espectros que tem todos a mesma duração mas são coletados ao longo do tempo em que o nosso polímero está exposto a essa radiação o que a gente observa é que o tempo de voo aqui a subida desse pico então essa é uma medida desse tipo de sistema que representa tempo de voo por contrário aqui a gente está dando um zoom muito específico no tempo de voo de uma dada molécula e se a gente observar isso ao longo do tempo de irradiação que a duração da irradiação o que a gente observa é que a intensidade ao máximo de contagens desse sinal ele vai diminuindo ao longo do tempo é como se esse material sofresse alterações e ficasse cada vez mais difícil ter a presença de uma dada molécula é justamente esse tipo de efeito que a gente quer observar e comparar no caso de elétrons e íons então utilizamos dois sistemas e as mesmas amostras ou só para colocar numa outra escala esses dados num outro eixo esse gráfico se eu olhar o número de contagens aqui e fizer um gráfico agora não pelo tempo de voo mas pela fluência de íons ou seja quantos íons chegam por centímetro quadrado da amostra o que eu observo é algo assim onde eu coloquei três massas diferentes isso é basicamente a massa do silício a gente queria ver se a massa do silício vai aumentando ao longo do tempo notem que como essa escala é logarítmica e os tempos que a gente usou aqui são lineares é por isso que no começo a gente tem poucos dados experimentais e depois a gente vai tendo cada vez um maior número de pontos então basicamente o sinal do silício não aumenta então a gente não está observando a emissão do silício que está embaixo da nossa amostra mas se a gente observar a emissão de algumas moléculas que teriam possíveis formas de quebra do poliestireno glicol em diferentes massas se a gente tiver uma massa de 38 uma massa de quase 83 unidades atômicas o que a gente observa num caso é que praticamente não tem nenhuma alteração até uma dada fluência que em torno de 10 elevado a 12 mil por centímetro quadrado e depois tem uma queda brusa e depois tem algum sinal roidoro que a gente não conseguiu ainda interpretar exatamente o que é isso mas basicamente o que a gente tem observado nesse caso é que existe uma estabilidade ou um leve decrescimento um leve decrescimento desculpa do sinal até uma dada fluência e depois existe uma queda acelerada do sinal e depois ele fica razoavelmente custado para fluências maiores então o que a gente acredita é que também existe pouca sobreposição das crateras esse é um tipo de material que forma cratera então ainda é possível irradiar regiões que estão razoavelmente intactas e depois nessa fase acelerada as crateras começam a se sobrepor e fica cada vez mais difícil irradiar o sorro então o que a gente queria fazer é um estudo combinado não só dos peixes mas também da caracterização dos perfis então essa é uma outra recente que eu tenho trabalhado e que começa a me instalar aqui na nossa universidade uma outra coisa também relacionada aos efeitos de radiação agora não a degradação mas alterações em suas propriedades é a radiação de cristais de âmbito o cristal de âmbito aqui de uma forma bem simples vocês vão discutir mais aprofundadamente no curso de estado sólido mas a ideia é que se pega alguns dos elementos ali nas primeiras colunas da terra periódica que são alcalino e alcalino terror e esses elementos são variados um cristal binário aqui na maior parte do que eu vou falar são variados com elementos ali da sétima coluna da penúltima coluna da tabela periódica então esses elementos da penúltima coluna eles querem receber muito receber um elétron e esses elementos das primeiras colunas querem muito ceder um elétron então quando eu formo um cristal esses dois elementos o que acontece é que um elétron é cedido do outro de uma forma que as camadas eletrônicas vão ficar totalmente preenchidas dos dois elementos essa questão de camadas preenchidas vocês vão ver no curso de mecanização então o fato de ter uma carga positiva associada ao elétron que ceder uma carga negativa associada ao elétron que ceder torna as ligações entre esses cristais as ligações entre os constituintes basicamente iônica em caráter isso quer dizer um iônica e quando esses cristais são irradiados o que acontece é que eles mudam de cor então esses cristais em geral são isolantes por natureza eles têm uma diferença muito grande de energia do último nível ocupado para o próximo nível a excitação requer uma energia muito grande então eles não absorvem luz no espectro visível para nós é isso que a gente chama de transparência esse aqui tem um exemplo que tem uma figura que ajuda muito melhor a misturada do que eu estava falando mas a ideia não são exatamente cristais iônicos binários esse é um outro caso mas é bem famoso são algumas casas muito antigas 150 anos atrás elas foram construídas com alguns bismos que tinham um nível alto de impureza então esses são centros de cor ou seja centros que mudam a cor que era transparente para a escritão lilá os centros de cor estão associados a alteração a criação de defeitos na descrição essa criação de defeitos foi feita pela radiação solar então ao longo do tempo esses cristais foram recebentes cada um alguns foram trocados já deram intercitos quebrados alguns eram colocados depois a concentração era diferente porque a 150 anos o nível de trozo era muito diferente do processo de fabricação dos vidros e aí esses vidros absorveram essa radiação e formaram esse tipo de cor esses vidros de energia que eu vou querer falar que é o efeito que a radiação causa a radiação então essa é basicamente a ideia de uma maneira mais relacionada ao modelo a radiação agora ela consegue excitar um elétron então aquele tipo de colisão com o elétron do alvo esse elétron então esse é um diagrama de energia vocês também vão ver ao longo do tempo esse elétron que está excitado ele consegue decair sem emitir radiação só que esse decaimento é feito de uma maneira que o éxon que esse par foi originado do elétron e o buraco que ele deixou lá no átomo dele ele fica distante do suficiente para ele não poder se recombinar novamente e emitir no então isso é chamado de auto aprisionamento ou se existe um auto aprisionamento isso acontece isso eu vou explicar de uma maneira bem simples aqui nesse cristal iônico que nós temos catios e ânion distribuído regularmente vamos supor que foi criada uma excitação eletrônica e essa excitação eletrônica por causa da radiação acabou gerando um par buraco elétron o buraco está num elemento que ficou sem o seu elétron e o elétron acabou sendo aprisionado no lugar que estava o elemento então eles não conseguem se recombinar porque eles ficam em lugares diferentes da morte e o fato deles estarem nessas posições estalográficas implica que eles vão ter diferentes curvas de níveis e eles vão observando visível basicamente essa ideia para não ser tornados tão complicados mas a ideia é que se você incidir luz sobre eles eles vão absorver essa luz e esses elétrons são basicamente absorvedores de luz no visível e isso que são chamados centros de cor então a minha amostra que era transparente inicialmente ela vai mudar de cor então de uma maneira experimental isso é conhecido lá pela década de 20, 30 ou seja 100 anos atrás e essa figura aqui que representa o comprimento de onda e a energia do fórum que eu tenho pedido em absorção desses centros de cor diferentes para os cristalinos essa figura é tão antiga que não tinha uma nova então é mililitron a unidade aqui essas estruturas como a distância entre os vizinhos é diferente elas têm um máximo de absorção e uma energia diferente então esse máximo de absorção foi proposto por ídol e anteriormente por molvo são relações de molvo e ídol e são proporcionais a uma lei de potência basicamente é o problema de uma partícula que se tornou em uma caixa vocês têm esse problema em mecanica só o que acontece é que se vocês fizerem análise de todas as medidas em diferentes estruturas esse coeficiente não é o coeficiente 2 que você esperaria dessa condição da partícula em uma caixa mas ele é levemente menor então isso vai acontecer porque na verdade as simulações da distribuição do elétron nessa vacância enquanto eu teria os vizinhos do elétron e essa região que o elétron fica predominantemente e o que eu considerei inicialmente para fazer essa relação aqui foi essa distância entre os vizinhos mas existe nessa distribuição do elétron uma probabilidade de ele estar em regiões mais longínquas então se a gente redimensionar o tamanho da nossa caixa essa seria a nossa caixa que a gente mantém nosso elétron preso lá dentro que existe um campo que o elétron está aqui fora se a gente redimensionar essa caixa aí sim os dados experimentais tem um resultado razoavelmente bom com os dados calculados que o oixo é da energia de absorção medida experimentalmente e a calculada um dos projetos que eu tenho até um pedido de bolsa que eu digo que nesse momento é calcular essa hidratização dessa função de onda do elétron no caso de caixa então será como a hibridização dos estados de SP pode nos levar a uma caixa que consiga prever de melhor qualidade os dados isso aqui simplesmente aumentou também da caixa que é fisicalmente não faz sentido físico na verdade o que foi feito aqui mas já mostra que a direção é por aí isso de uma perspectiva dos cristalianos que a outra perspectiva é que se eu continuo irradiando esses cristais eles vão cada vez mais segregando eu vou tendo por exemplo esse é o caso da irradiação com elétrons no floreto de caixa eu vou ter uma região formada cada vez por mais interstícios então esses interstícios o flúor se movendo eu estou empurrando o flúor e mantendo o elétron ali só que se eu começar a fazer isso em toda uma região do meu material o que vai acontecer é que chega um momento que eu tenho vários lugares que eu penso a caixa porque eu sustei todo o flúor ou ele degasificou pela superfície ou ele formou bolha então é isso que esses dois experimentos mostram então esse é o caso daquela radiólise que eu falei que eu não tenho a morfização no meu material esse cálcio continua cristalino mas eu tenho uma separação de fases enfim a bolha é um estado gasoso no flúor e o que a gente veio observando eu vim trabalhando com a relação dos flúor são essas vibrações da rede que eu havia mencionado essas vibrações estão associadas com a possibilidade da luz conseguir polarizar o meio então para toda uma questão cristalográfica ou não existem modos que são permitidos ou não então a ideia é de uma maneira bem simples esse é o cálculo do que seria toda a distribuição de fono em termos do comprimento de onda em alguns lugares eu teria a maior probabilidade e algumas energias bem diferentes em vários para vários comprimentos de onda e o que acontece é que se eu tiver o meu cristal de florista por causa das limitações cristalográficas eu tenho só um modo ramã ativo e é isso que eu observo quando não faço nenhuma irradiação nele mas a partir do momento que eu começo a radiar cada vez uma fluência mais alta o número de 11 por centímetro cada ano eu começo a observar uma distribuição dessa desses fonos que eu estou medindo em relação a minha mostra fica cada vez mais parecida com o caso ideal que se eu tivesse todos os fonos disponíveis na rede então a ideia desse projeto é se aproveitar e o professor Pavo que recentemente se aposentou ele fez a estruturação do laboratório ele deixou uma instrumentação muito específica que permite a medida de topografia com espectroscopia ramã simultaneamente então é um equipamento que ainda está em condicionamento condicionamento ele ainda está ele foi montado ele está em fase de teste para a gente entender mas uma das perguntas que a gente tem é se aquelas protegeranças que eu mostrei anteriormente elas estão relacionadas com essa metalização do álbum elas vão ter uma relação direta que o sinal está a mãe envolvida então é para tentar falar de uma maneira simples essa função é bem completa envolvem bastante física do estado sódio e química na radiose mas a ideia é utilizar essa instrumentação recém-stalada para fazer esse tipo de medida uma possibilidade de ter gerações gerais eu lembro que uma das perguntas feitas era em relações de ciclos onde os estudantes estão ouve as estudantes estão me encontrando esse curso então no momento como eu ingressei no ano passado agora eu tive três semestres eu estava no terceiro semestre lecionando então basicamente o curso de física eu lecionei física geral um lá e estrutura da matéria eu já lecionei a dois agora lecionei um ano a minha ideia é que num curto prazo eu participe de todas as disciplinas gerais tanto da física teórica quanto dos laboratórios mas eu tenho um grande interesse em continuar nesse curso de estrutura da matéria na física do estado sólido e no laboratório de física moderna claro que depende de uma série de fatores quais as disciplinas se evolucionarem mas são digamos as disciplinas que no intervalo dos próximos cinco anos eu teria meu interesse em ministrar em relação ainda ao ensino para aqueles que estão mais envolvidos que a partir de professores desde o meu período na federal do Rio Grande do Sul eu estava desenvolvendo uma aula investigativa então a ideia era utilizar o método construtivista para estudar o movimento angular então eu só queria mencionar isso rapidamente talvez alguns estudantes tenham interesse talvez possamos até desenvolver outros tipos de aula investigativa mas essa é uma aula que tanto lá quanto o Carlos já vem aplicando claro que o processo ainda está em muita laboração mas a ideia é apresentar um problema o problema é basicamente o problema de rotação de um disco e a desaceleração dele por causa do atrito e tinha começado com algumas folias do tipo rolimã mas hoje em dia o professor Lúcio tinha até me indicado aqui nas esquinas é uma rolimã também mas tem os três anjos que as crianças costumam brincar e aquilo tem sido bastante fácil de demonstrar esse experimento então a ideia é que com a feita de roboscópio essa frequência que temos em esquina a gente usa um disco colado em esquina de papel que já mostra como ele era e a gente consegue estudar a desaceleração desse disco ou seja discutir um pouco de movimento angular com os alunos então a ideia é baseada numa no projeto de pesquisa ainda na minha época de investigaturas que é desenvolvido pelo professor de educação da faculdade de educação e está relacionado a aplicação de um pré-teste e um pós-teste a ideia é só tentar avaliar usar alguns instrumentos de avaliação para ver algum conhecimento que foi lá o teste ensinou com a prerrogativa mas a ideia é basicamente demonstrar o problema e até com o destino deixar os alunos interagirem um pouco e perguntar o que eles esperariam que aconteceria então a ideia básica é que discos como esse aqui são discos concêntricos eles têm diferentes divisões então a frequência com o que o disco gira vai fazer com que você observe essas camadas brancas ou paralisado dependendo da frequência cada número de discos numa volta vai ter uma frequência associada diferente porque você vai ver ela parada ou não então você gira basicamente você vê uma mancha acinzentada e de repente você consegue ver bem essa camada depois essa camada ela para o destaque é aquela mesma ideia envolvida com a roda do carro o que você gosta de dar esse jeito para os alunos o carro começa a se movimentar você sabe que o carro está indo para frente você vê a roda girando para frente mas depois de um tempo você tem a impressão que ela está girando para trás se você se refletire um pouco deixar essa linha aberta que vocês pensam se você se refletire um pouco está associado justamente com essa frequência de que a roda gira e de mesma maneira está associado a esse fenômeno então vai sendo observado cada um desses discos paralisando o ideal é usar uma foto pelos cortes que a gente controla a incidência de luz normalmente 60 Hz que trabalha o nosso sistema de alimentação aqui no Brasil e basicamente o que a gente observa é que se eu considerar o tempo que uma dessas faixas for ou para o próximo eu consigo medir a velocidade angular ali naquele instante eu consigo determinar qual é aquela velocidade angular e conforme os discos vão parando eu consigo calcular várias velocidades angulares esse é um exemplo de velocidade que eu tive ainda com os valores em Porto Alegre os diferentes discos é que a gente colou no mesmo instrumento de diferentes divisórias então a gente rotacionou e foi medindo a velocidade angular em função do tempo em que essa polia gira e através disso a gente conseguiu tirar a aceleração nesse caso desacelera a aceleração negativa do disco então a gente foi estudar um pouco do movimento angular se fosse um curso já relacionado ao momento de inércio a gente podia até tentar determinar o momento de inércio do disco só vou trazer também algumas proposições é claro que o nosso tempo é limitado para fazer muitos experimentos em casa de aula mas tentando fazer um parênteses chegando aí possíveis diferenciamos para se interessarem nessa questão competitiva do ensino de futebol então por fim eu resumo aqui as oportunidades falei desses quatro projetos então nesses quatro projetos basicamente o que eu falei do espalhamento de Yus tinha a relação com o armazenamento de rejeitos nucleares em cristal de monazia ou como estudar as alterações estruturais na parte de espectroscopia e metrometria desculpa de massa eu falei da questão de degradação de filmes orgânicos muito interessante saber como as moléculas se repartem por causa da radiação pare que isso pode ser muito importante se porventura algum dia essas técnicas foram utilizadas para alterar quebrar algum DNA específico de um vírus alguma coisa assim uma outra oportunidade está relacionada com a questão dos cálculos da foto de onda como os elétrons se distribuam quando eles estão aprisionados em vacância os efeitos pontuais criados em estagiônicos e radiados e também com a experimentação recém instalada que permite topografia de vibrações coletivas da rede ou fônus serem mensuradas essa é com relação entre os fônus e as protuberâncias em cristais de floreto de cálcio que foram radiados então se alguém tiver interesse se alguém tiver alguma dúvida que quiser mencionar alguma outra coisa está meio e meio novamente aqui para finalizar eu coloco mais dois topos só um de descontração recomendo dois livros que tem que eles não conhecem ainda tem uma relação é só ficção científica tem uma relação razoavelmente direta com uma visão de física que é bastante interessante e problematizam um deles o Promo Tegel Cid do Gradeado problematiza essa questão computacional do envolvimento computacional que é a realidade enquanto o livro da Ursula Le Guin ou dos processos ou dos dispossuídos no português fala muito da divulgação e toda a política envolvida na divulgação de ciência inclusive os passos interessantes que coincidência personagens ou física envolvida de alguma forma então talvez eu goste de sim que eu recomendar a gente por fim inspirar um pouco especialmente os ingressantes acho que essa foi uma das precoces do professor Jorge quando ele fez esse convite é claro que nós professores também ganhamos oportunidade em tudo então a gente ganhou a oportunidade de divulgar nosso trabalho tentar convencer alunos a participarem do nosso grupo de pesquisa mas a gente também quer inspirá-los a fazer física fazer física não só estudar como vocês vão estudar mas depois usar física profissionalmente ou seja dando aula de física e realizando todo o que eu então eu coloquei essa torneira aqui pode ser engraçado mas eu acho que em 2017 no momento eu estava numa conferência com um colega meu a gente estava num fioce a conferência era na praia uma pessoa estava num fioce conversando e quando eu fui ao banheiro eu reparei que a torneira tinha uma grade antes nem parece que eu não conseguia essa fotografada mas naquela torneira lá eu não sei se era o fluxo o tamanho da grade mas era muito interessante como a água saia numa forma de malha uma malha toda entrelaçada parecia uma trampa e eu achei espetacular então depois que eu saí do toalete eu falei pro meu colega nossa você reparou que a torneira faz isso meu colega entrou também depois um tempo no toalete reparou e ele saiu tão empolgado que acho que quando ele abriu a porta ele achou que eu estaria ali mas não era eu que estava ali esperando era uma outra pessoa que criou o nome e ele falou nossa você viu isso e essa pessoa simplesmente respondeu pra ele você abre a torneira e a água sai então a reflexão e a inspiração que eu quero ter aqui ou pintá-los inspirá-los é como muda a nossa visão quanto a física faz a gente descansar pequenos detalhes pequenos fenômenos tentar 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 fazer uma correlação de como a água flui ali com o que é a dissolução de um só como o grado escorre em algum lugar toda essa parte relacionada a como a gente está no mundo então eu queria deixar essa inspiração pra você eu deixo também duas frases uma frase eu deixo de uma música né a primeira frase do Gira que diz que é mais importante ter a beleza numa equação do que ter ela ajustado no experimento a gente tem que sempre lembrar os alicerces que constraem a física o quão impressionante é a simplicidade com que a gente consegue descrever tantos fenômenos então por mais que a matemática de tudo envolvido esteja complexo vocês vão ter muitas dificuldades eu sei eu ingressei que tem muitas dificuldades com cálculo que seja matemática e de outras disciplinas mas eu quero que vocês assistirem a tentar entender que a física na graduação vai ser um pouco repetitiva também vocês vão ver os mesmos problemas de uma vez de cada vez mais elaborada de uma forma cada vez mais elaborada e essa forma tem justamente por trás dessa beleza se a gente tentasse começar direto com o máximo que a gente sabe de física ia ser absolutamente complicado então a gente vem tentando no cotidiano para nos chegar onde a gente chegou para vocês para que possam e para que vocês possam ter uma carreira de física a outra eu sempre coloco nas minhas provas de física básica principalmente em cursos que envolvem a discussão de força quanto resultante que é um trecho da música de Ejelício de Moraes para vocês pensarem que o vento vai levando pelo ar quando vão tão leve e que ela tem a vida breve e precisa que haja vente sem parar então eu invito e sinto a se inspirar espero que vocês gostem espero que vocês possam nos encontrar tanto o professor Jorge eu e os demais professores num futuro breve depois que essa situação pandêmica se estabilizar então deixo os agradecimentos aos vários colegas que eu tive mais diferentes de tipos de sântios e o apoio financeiro que é essencial é importante ressaltar como várias áreas da ciência de base que são financiadas para que a gente desenvolva tecnologia para ganhar recursos para isso aí muito obrigado mais uma vez pelo convite para o seu jogo espero não ter me alongado muito mas eu sei que eu falo demais então espero que pelo menos com tudo que eu falei as pessoas possam tirar um bom progresso Professor Diego muito obrigado pela tua apresentação tem bastante informação aí né associada a tua pesquisa as disciplinas garanto que nos próximos anos você vai ter a oportunidade de dar todas as disciplinas que você quiser é só pedir que uma hora você vai conseguir dar todas elas fique tranquilo com isso bom os alunos que tiverem alguma pergunta alguma dúvida e quiserem mandar podem mandar o e-mail para o professor Igor ou mandar o e-mail para a coordenação do curso que a gente vai tentar responder e é claro também pode procurar a gente lá na nossa sala no departamento garanto que a gente eu, o professor Igor a coordenação vai poder conversar com você que está interessado ou em fazer física ou em fazer alguma iniciação científica nessa área Igor muito obrigado pela tua apresentação e no futuro a gente tenta marcar um outro seminário mais específico em cada um desses teus assuntos perfeito por estar alongado e mais uma vez é melhor para o meu vídeo até já até mais tchau tchau valeu tchau tchau talvez seja alguma interferência nesse conector do teu fone de ouvido entendeu talvez se você tirar ele tá tirei agora como é que ficou mesma coisa não mudou nada mudou nada? não mudou nada não, peraí fala tudo bom? tranquilo? não, não não faz diferença pode colocar o fone esse íon de xenônio é xenônio, né? xenônio 30+, Igor? Igor? perdeu caiu a internet eu queria aquecer agora eu já tenho a pergunta por favor beleza, agora eu vou fazer de novo a mesma pergunta então vai agora dá um share screen do tenacidade o negócio do tenacidade tenacidade é a palavra de ordem é, vamos lá vamos lá que não vai acabar nunca e o...